Sou Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindiúti. Estou aqui com a nossa deputada estadual, professora Beatriz Serqueira, com o nosso deputado federal, Rogério Correia, na cidade administrativa. Estivemos aqui hoje, cobrando do governo do estado, o rateio dos recursos do Fundeb e a correta aplicação e o reajuste do piso salarial profissional nacional. O governador tem que respeitar a educação, e investir os recursos do Fundeb na valorização da categoria. São quase 2 bilhões de reais. Hoje é o saldo do Fundeb 2021. Esse valor tem que ser feito o rateio. Dá um pouco mais de 6 mil reais por trabalhador em educação. E para todos os trabalhadores em educação, sejam efetivos, contratados ou convocados, toda categoria tem direito ao rateio do Fundeb. Essa é a nossa cobrança, a nossa luta, está nos somando à luta da categoria em mais uma manifestação aqui na cidade administrativa. É isso aí, Beatriz, Denise, parabéns ao Sindhute e a todo o quadro do magistério, aos trabalhadores de educação que lutam pelo rateio e pelo piso. O governador Zeme está fora da lei. É preciso que ele cumpra a lei. A lei é do Fundeb e a lei é da Constituição do Estado. Paga o piso, governador. Faça o rateio, governador. Fique dentro da lei.